Franky e Franky, somos nós! Oi, eu sou o Franky! E eu sou o Franky! E hoje eu sou! Hoje nós... Hoje sou eu! Eu sou o Franky! Ô Franky? Sim! É, acho que eles já entenderam. Eu só quero garantir. Ah, tá bom, obrigado. Não tem que ir. Eu espero que esteja pronto pra sacudir e balançar a noite, Franky! Olha aqui, Frankyzinho. Saiba que sempre estou pronto pra sacudir e balançar. Ah! É, eu nasci pronto pra sacudir e balançar. Puxa, eu não sabia disso. É, Franky? Que bom que a bola eu sei, Franky. Para mim, né? Ótimo! Hoje é a festa de dança da letra D! Puxa vida, a festa da dança da letra D! É onde fazemos a dança da letra D! A dança da letra D? Eu amo a dança da letra D! É? Mas eu tenho uma perguntinha sobre a dança da letra D. Como fazemos a dança da letra D? É, eu imaginei que você perguntaria. Tá legal. Eu vou demonstrar. Ah, demonstrar é uma palavra pra você. Tem razão, Franky. Ótimo! Eu vou D-D-D-Demonstrar. Lá vai, hein? Tá bem. Vem comigo. Tá bem. Primeiro, a gente D-D-D-Dita. D-D-Dita. D-D-D-Dita. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Franky! 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 O que você tá fazendo aí embaixo? Eu desci. Ah, faz parte da dança? É. Entendi. Então é assim, entendeu? Pronto. Você D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- Pode soltar uma música dançante aí, por favor. Nossa, você não fez isso, hein? Pois que legal. Não é? Dá pra sacudir e balançar. Legal, tá pronto? Vamos lá. E desce e dança. E desce e dança. E desce e dança. E desce e dança. Olha aí, Frank, essa dança é divina. Ah, Frank, foi. É outra palavra. É mesmo. E desce e dança. E desce e dança. Ficção Brasileira, Audio News. E desce e dança. E desce e dança. Obrigado.